Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, queria começar por saudar a oportunidade que o Bloco de Esquerda nos dá hoje para podermos discutir a política cultural em Portugal. Porque sim, Sras. e Srs. Deputados, só o podemos fazer porque efetivamente há neste Governo uma política cultural. Ao contrário de outros, há neste Governo uma política cultural a ser implementada e isso possibilita a sua discussão, que é exatamente o que estamos hoje aqui a fazer. Como já aqui foi dito pela Sra. Ministra e aqui chegados, a visão reformista com o objetivo de rebustecer e dar estrutura ao setor da cultura tem vindo a ser construída desde 2015 e todos os anos, ano após ano, o orçamento tem vindo a ser reforçado, bem como têm vindo a ser encontradas soluções para os diferentes problemas crónicos que todos reconhecemos existem no setor há anos. E foi isso que aconteceu na área do apoio às artes, do cinema e do audiovisual, na política do livro e das bibliotecas, na área dos museus, do património, da comunicação social, na área da própria internacionalização da cultura portuguesa. Os significativos reforços orçamentais repetidos todos os anos, que se têm verificado nos diferentes domínios da área da cultura, estão a ser e, sem dúvida nenhuma, terão no futuro impactos muito significativos em todo o setor. A aplicação destas medidas associada à reforma que o Estatuto dos Profissionais da Cultura possibilita não são peças decisivas na estruturação e no fortalecimento do setor criativo e cultural em Portugal. Tal como noutras áreas, a cultura também foi atingida pela pandemia, Sr. Deputado. Diria mesmo que foi mesmo uma das mais atingidas e isso é reconhecido por todos. Só que ouvindo aqui algumas intervenções, poderíamos ficar com a ideia de que nada aconteceu no nosso país em 2020, que não houve pelo caminho uma crise sanitária e que não foi este o primeiro Ministério, o Ministério da Cultura, a responder a ela, que não foi este o único Ministério a implementar programas de apoio financiados diretamente pelo Orçamento da Cultura, que não foi este o Ministério que reviu os programas de apoio às artes, que não foi este o Ministério que teve medidas próprias no Programa de Estabilização Económica e Social, que não foi este o Ministério que lançou o Garantia Cultura, o Pró-Museus, que reforçou o financiamento do ICA, que reforçou o investimento na arte contemporânea com a aquisição de obras, que aumentou a cota de música portuguesa nas rádios nacionais, que atribuiu a título extraordinário apoio a entidades elegíveis que tinham ficado fora do concurso de 2020 e que, por fim, não foi este o Ministério que colocou muito justamente a cultura no plano de recuperação e resiliência. Sabemos que o ponto de partida não era o melhor, mas a verdade é que, por muito custo a alguns assumir, é que nunca, repito, nunca se investiu tanto em cultura em Portugal como nos últimos anos e é por isso que hoje aqui temos a oportunidade de poder discutir uma verdadeira política cultural. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada. 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 Obrigada.